Nesse vídeo eu vou estar jogando com dois Brawlers muito bravos de Brawl Stars Que no caso é o Pitbull, que com certeza vocês conhecem E o VTzinho, mano A gente vai estar jogando com eles E eu vou estar jogando com um Brawler que eu mal sei jogar E a gente vai estar tentando pegar classe 30 com ele Vambora, porque esse vídeo tá muito massa, velho Vambora jogar com os dois homens Eu tô aqui com o Pit, salve Pit Salve, rapaziada Muito obrigado pelo convite, senhor Igor Pois é, né, mano O Pit que vocês estão ligados, que é o Brabo Já foi top global Quando joga ele em pé ainda O Pit que inventou o push, tá ligado? E o grande VTzinho, né, mano? E aí, VT? Salve, rapaziada Bora que uns mora aí Vamos topando aí o morte do senhor Igor hoje Espero que dê tudo certo Pois é, mano Vamos ver como é que é jogar com esses dois Brawlers, mano Eu nunca mais joguei de mortes A gameplay aqui tá completamente ignorante Mas o que importa é o entretenimento, né, mano? Vocês vão ter que literalmente me carregar aqui Quero ver a sensação que é, hein, mano? Se eu gostar, vou ficar de olho que eu vou chamar mais vezes, hein? É, se não é perder, você vai cortando, tá? Vambora Ó, só aqui com o Lula Molusco, né, pai? Porque tá ligado Ô, os caras já estão em choque Já toma Puxa, os caras girando Eita, pega Aí, passar pros caras é cenas, hein, pô Aí, passar pros caras é cenas, hein, pô Por pouco, por pouco VT já furando os caras Calma, que é a primeira do dia, pô Primeira do dia é assim mesmo Olha isso, pô Eu gosto de assim, pô Eu vou ficar na base, pô Pera aí, pô Assim eu vou ficar na base, pô Você foi a distração, pô Você foi a distração Olha a skin desse coach aí, pê Te arrumou aonde, hein? Aqui tava doando ali na esquina ali Eu peguei, velho Já foi uma... Eita, morri não, hein? Paca, pega Só finalizar, só finalizar Já foi, fio Taca, pega Que salta é esse? Tá com o modificador aqui Assim que sumiu, velho GG, fio Olha, já foi uma já O homem tá de rato ainda Já pra adiantar mais ainda o processo Vixe, Maria Esse boneco, mano Toma Olha aí, é o coachzinho Nossa, cleanse, mano Toda vez que, pô, vai Cai em cleanse Eu tô de morto, sabe Tá raiva, hein, mano Pô, você tá de qualquer coisa Sei lá, com o rato da raiva Olha os caras girando já, fio Toma Deu pra pegar Encontrar esses três homens que juntam aí É... Rapaz, é Obrigado, obrigado Eu gosto, rapaz Aí é do coração cair, pô Você tá doido Ele tá girando pra você, lá Vou girar, vou girar Para, velho Tem que girar pra todo mundo, pô Eita Nossa, quase Agora ele girou pra nós tudo Olha, toma Toma, tá vendo Eu tô falando, pô E aí, mano Quero ganhar troféu Bora pra próxima 900 já, fio Eita, já veio o ratinho Contra já Um rico E um calo Mas tem um rato Pros deuses aqui Tem um rato E tem um ratão, né, pô Como é que perde? Já foi um já Toma Já vai outro Foi pro pouco É, foi quase, foi quase, foi quase Eu tava testando pra ver se ia ir Eita Taca, pega O homem sabe O homem sabe atirar e usar acessório O teu Eu não confiava, não Quando ele falou que ia colocar coxa, rapaz Nossa Os caras tá raradando, pô Eita Ai Meu Deus Nossa, foi gol Meu amigo Os caras tão raradando Os caras vê Pitbull Petizinho Eita, eita, eita Eita Olha a bola lá Nossa Ah, mas aí é gol, pô Eu tô servindo de artilheira aqui no time Eita, pega Mortis counter dos três, hein Peraí, pô Você tá botando muita pressão aqui, pô Calma aí, pô Calma aí Mano, não tá dando pra usar tanque, não Esse rato é muito chato, velho Não, ele dá muito dano, pô É incrível, pô É incrível o danque, né Ai Beleza, beleza A Melody deve estar aqui em algum lugar Ela tá aqui Ai, bicho Tô, 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 tô Eu estive os dois de... Peraí, bicho Oxe, o primo ficou louco Ai Boa, beleza Oxi Nossa, o último saiu Nossa 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 Nossa, pê Que isso aqui Eu tô jogando no crime, pô Meio Tá Não, relaxa Relaxa É que acontece É que acontece Relaxa Vai trabalhar Ah, bicho Pega Pega a bola, pô Pega a bola, pêlo Nossa, velho Não, peraí, pô O vídeo tem que ficar mais longo, né, pô Senão vai acabar muito rápido Corta aí, dito Amigo, eu tô fazendo o juiz Tá trolando aqui as partidas, né, mano É tudo propostal, tá Pra quem não percebeu ainda Ó, Frankzão, Leon Tá, beleza Vacamuxa Ih Vacamuxa O nome desses caras Pelo amor Quando eu era novo, mano Quando eu ia criar um nick Eu precisava no Google Nicks engraçado Aí apareceu o pitbull fera Ué Peraí, pô, até perdi Até perdi a consideração Peraí, né, poxa Você não disse que O vacamuxa Mas eu sou aqui, né Pô, os caras estão atrasados, né Que porquê isso? Que isso? Pegou em mim, hein Nossa Epa, calma lá Tem que jogar sério agora, né, pô Tem que jogar sério, pô Peraí, né, pô Peraí, né, pô Tem que ter limite, tem limite Ai, fechou Ai, mano Meu Deus Vixe, marido Chegou, mano Meu Deus Nossa, mano Que isso? Corta aí, editor Corta aí Olha Sai daqui, Zé Prato Já foi aqui já Beleza Aí é o ratão aqui Vou passar Vou passar Passei Beleza Nossa Os caras já girando, fio Toma Os caras gostam de girar, né, mano Meu amigo Nossa Aí, boa, boa, boa Taca, pega esse igual aí Agora ele não viu É só quando eu tomou, né, pô Caramba Relaxa, relaxa Bota, bota na chapa Bota na chapa Ai Ai Nossa Foi por pouco Foi por pouco O Zé Prato O Zé Prato O Zé Prato tá na direita Acabou Acabou Aí, aí, ó Aí, ó Todo mundo foi de base, pô Vixe, maria Pega aí, pega aí Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa Nossa, mano O rato tem a ult, velho Não é possível, mano Que gameplay é essa, velho? É, mano Tira essa parte daí Vou recomeçar aí, galera Fogando engraçado Nossa Ai, ai Ai, ai Eu tô pra torar aí, mano Boa, boa, boa Boa, pit, boa, pit Bem rugado, senhor Bem rugado Muito obrigado Deixa essa aí, editor Não, agora vai dar bom, pô Eita, moça de hiper Nossa Falta muito pra sua? Falta um pouco Eu vou ter que segurar aí Boa, empurrou Já foi Boa Como? Nossa Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Bota pra trabalhar, mano Bota pra trabalhar Não brinca não, pô Não brinca não O cara é até quieto É, foi Brinca não, pô Baguio tá sincero aqui Frankzão Nossa, velho Que mortezinho Tá bom Mancha Mancha Não sei, cara Alguém Que é só andar reto, né? Fazer as coisas acontecer Não tanto, né? Não tanto assim também É, gente Vai ter furando os caras Beleza Boa Sai daqui Sai daqui Tá, boa, boa Beleza Nossa Nada de vida Oxi, foi de base já Cadê o Rick? O Mortis Aí, ó Aí, ó Acho Boa, boa, boa Relaxa lá Nossa, mano Como é que eu passo aqui? Bora Bora Nossa Ele tocou IP Tá, mas beleza Ai Nossa, mano Nossa, velho Caramba, quase, velho Nossa Ele não sabe o que eu faço Eu vi esquerda aí Botou Oxi Meu Deus Seu xixinho tá aqui Pô de base Não é isso, mano Bota pra torar aí, mano O rato tá ali com hipercarga O rato com hiper Ah O outro rato É, o outro rato Nossa Bota pra fazer gol aí, mano Nossa Nossa Beleza, beleza Ai Toma não, toma não Nossa, filho Cassei o cara Cara, esse Frank toda hora Tem super taca-pega Já vai quebrar o mapa hoje Mais Tá bom, pô O mapa aí, gente Quebramos o mapa assim Beleza, o ratão Tá vindo Gastou em peixagem Todo troncho Todo troncho Já foi E E E Vambora, vambora Tá dando bom Aqui agora o mapa aberto Pera aí, né Esse Frank toda hora tem super E aí, Frankão, mano Toda hora aí, mano Já foi Eita Acabou, acabou Acabou Nossa, não pegou Tá lá, pegou Tá lá, pegou Meu Deus Nossa 1x1 1x1, 1x1, 1x1 1x1, 1x1 1x1, 1x1, 1x1 Que rato aquele Dá medo, mano Do nada Esse Pode pegar uma hipercarga Ó Beleza, beleza Foi Sai daqui Nice Não, beleza Não entendi O que foi isso Não entendi Mas beleza Tá bom Tava sambando ali Tava sambando ali Agora embrazamos Agora não perde Mano Ainda vai avançar uns pouco Bebei, beleza Um ratão Ratinho, um ratinho Mostra aqui Ai Nossa Nossa Nossa, velho Caramba, mano Ai, 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 ai Nossa, fei Tem um rato aqui Tem mais muito Nem pra saber o alcance dele, velho Que raiva, mano Amou, camou, camou Nossa Caramba, velho Nossa, velho Um outzinha, velho Esse cara virava saudade, pô Nossa, velho Eita, pegou Me tá trabalhando Bota pra trabalhar, mano Tem que trabalhar mesmo Com esse time aqui Nossa, mano Muito dano, velho Caramba, mano O do nosso time parece que é mais fraco Oxi, isso aqui eu tô trabalhando Olha, invisível Olha, invisível Calma, calma Calma, calma Calma, calma Nossa, mano O ratão, mano Ele pegou a última, mano Ele tá com pouca vida aí em cima Só tem um ratinho Calma aí Que eu tô vendo mais a tela cinza Do que a colorida, pô Pera aí, pô Tem alguma coisa errada Toda vez que o Igor morre Acontece É, pô, toda vez Pô, é incrível, pô Caramba Colinho aqui Batei aqui Calma, calma Nossa, velho Nossa Boa, boa, boa Nice, mano Nossa, eu chutei full na... Sem esperar nada, pô Não fala, fala, não fala Isso aí você virou, pô Fala, você virou, pô Nossa, velho Os caras tem tudo Rapaziada, isso tudo aconteceu Porque eu aprendi o pixel ali E nesse range eu já conseguia fazer o... Aqui dá em segundo e possível, né, pô Pera aí, né, pô Aí a gente tem que querer muito perder Toma isso Passizinho lá Passizinho lá A ideia foi boa, a ideia foi boa Beleza, beleza Tá dando uma boa, tá dando uma boa Vambora Bebezinha, rico e mortes Caramba, só tem os mesmos bonecos aqui, né, pô Nem pra dar uma diferenciada, pô Que isso, cara Esquisito, né Super isso é esquisito Se a gente pega um counter e mortes Nossa, pera aí, pô Gameplay é essa, pô Quanto mais top a skin eu tô do motos aqui do ratão Mais pior fica a gameplay, pô Não tô entendendo nada, pô Aí já foi, velho Nossa Ah, beleza, beleza Pode extrair Nice, caramba Pocionou a bola, velho Tá Safe Nossa, pera aí, pô Aí tá fácil Bota pra trabalhar Já foi um já Já vai outro Nossa, peguei a bola Ê, pô Meu super dash foi embora agora Que isso, foi embora com a bola, pô Pera aí, né Pô, os caras tão andando reto, pô Não tô entendendo nada VT, só na espreita Só esperando, só Meu Deus do céu Passei vergonha Bota pra tour aí, mano Nossa Boa, 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 boa Aí já foi, velho Vai pra nós aí Vai pra nós, vai pra nós Valeu, valeu, valeu Beleza Beleza Aí, ó Aí tá ficando massa, pô Aí eu tô gostando, pô Acho que acabou, velho Tá bom, até Olha uns bonecos diferentes aí, ó Corvinho Pouco Diferença Pouco Poxa, as vezes que logo se parece Então Massa, né, pô É massa sim, pô Fazer um time assim É muito é massa Que isso, cara Ah, é um pouquinho, beleza, pô Aí beleza, né Pô, aqui os cara Cadê esse corvinho Nossa, velho 400 de vida, pô Peraí, pô Olha esse rato, mano Imagina Pra onde que vai o tiro Nossa, então, velho O cara é pior que o rico, pô O cara tira e pega de todo jeito E aí Peraí, né, pô Aqui Nossa Certamente estou invisível É bom que distraiu Nossa, beleza Tava sentindo mais Olha, toma, pô Só tava precisando pegar Pegar o embalo, pô É igual carro, velho 1.0 E esquentar Relaxa Não tem como perder Não tem como perder Ixi, Maria Olha, a Grum agora Ixi, aqui, peraí, né, pô Se eu não fizer Meu nome Rapaz Mas também A gameplay que tá limitada É um Grum e um Daino aqui Que miserável Então, pô Eu não vou nem jogar Vou nem jogar Vai lá, hein Não, peraí, né, pô Muita pressão, pô Aí Os caras já estavam no meio do caramba Pô, nem cheguei perto Os caras já estão correndo Ah, você tem um Dainozinho já Boa, boa, boa Nice Esse aqui eu aprendi Correi dos males Oxi, já foi, pô Aí Vou caçar esses dois Eita, pega Tô meio caçando os caras E os caras preocupados com o gol, pô Eu preocupado em matar os caras Não, esse aqui, pelo amor de Deus Se eu não jogasse Se eu não jogasse Pelo amor de Deus, né, pô Eu já podia apagar o canal, já, pô Já que eu já jogo num delay Naturalmente, já Aí já tá ligado Nossa, velho Por isso que eu prefiro jogar Contos bonecos No ratão Eu só jogo pra entretenimento mesmo, pô Mas pra jogar sério mesmo Eu não jogo, velho Que é muito delay, pô O melhor que eu gosto de jogar Contra de hit é game O único problema É que você tá de morte Posso pensar que é chato, hein Dá uns tapinha nele aí Dá uns tapinha nele aí Que tá de boa Tá tranquilo, pô Mano, rapaz, mano Caramba, velho E esse acessório do Rico, mano É muita agoninha, tipo Sério Tá louco, velho Que isso? Ele nem me furou, né Cara louco, velho É, meu amigo O boneco fura de verdade Ele entrou pro lado Veio louco Furou Nossa, velho Esse cara, pô Sai daqui, pô Beleza, beleza Só tem um gay Ele vai lutar Os caras já estão brigando já, pô Aí é massa Passei aí Nossa, ele vai lutar Oxe, oxe, oxe Esse moa aí, pô Que gameplay é essa? Massa É 950, pô Já foi metade já E aí, pô Acho que vou começar a fazer o seguinte Ó, chamei o VT E o Pit pra upar meu boneco Quando eu ver Eu tô upando todos os bonecos Pegando 35 Todos Só nos vídeos, tia Diga aí Vai ser o próximo vídeo Peguei 10 bonecos e 35 Ó Code THZIN Rapaz Tem 3 codes aqui, velho Pode não, pô Aqui Aqui pode não, pô Nós quero colocar code engraçado É que se o ZA nós apoia Se o THZ ganhar Nós divulga o código dele em um mês Ê, pô Calma aí, pô Calma aí, né, pô Calma lá Aí o cara já quer animar, pô Calma aí Nossa, esses caras juntinho aí Nossa, moleque Eu sumi Bora trabalhar Beleza, foi a tristezação, pô Tá tudo certo Beleza, beleza Foi, foi, foi O ratinho tá de ult Nossa, velho Esse rato, pô Que isso, cara O cara tira pra qualquer lado e pega, pô O boneco é pior que o rico, mano Aí, beleza Aí, pode escolher aí, ó Code, VTZIN Pitbull Pitbull Fera ou Eagle, pô Qualquer um dos 3 Vamos vencer, mano, pô Olha aí, toma Vou até dar like no nome Nossa, velho Chester, mano Nossa, mano Rico e Chester Esse nome, Nick Gatão Eu me imagino, tipo, com 12 anos Criando um Nick Uuuh Ah, beleza Tudo sob controle Beleza, beleza Tudo sob controle Tudo sob controle Nice Ganhou do Nick Gatão aí Foi? Oxe, pai Pode ver que eu sou vai Gatão ainda Aqui, ó Já foi Nossa Quase que o Chester vai Esse acessório do Rick É uma das coisas mais bonita Que tem no jogo, pô Não, pô Quando você tá contra ele não, tá Só pra avisar Nossa, velho O cara dá um dash O cara desaparece, pô Nem tem o que fazer, pô Passa a bola aí que é gol, mano Isso já foi, já Eita Nossa, mano Muito forte esse boneco Por que isso, cara? Na moral O cara vai ter menos presente Sua habilidade Mas o boneco ajuda também, pô O boneco Que engraçado Quando eu fiz um vídeo jogando Que ele até perdeu Acho que foi 63 vitórias seguidas, pô Com ele Que cidadão O bagulho sincero, pô Mano, o cara é um main hand O cara Não, main hand prata 2, né Que main é esse, pô? Claro, né, pô Não tem nem Mesmo um main não consegue jogar Com esse boneco aí Poxa, que skin louca do cara, mano É doente Tá cada acessório em mim já Olha Papai, pena que é do hand Papai, aqui eu vou fazer gol, vim Pô, só fui andar com a bola, pô Só fui andar com a bola, pô Na moral Olha isso Eu só preciso andar com a bola Pra pegar a bola e sair andando O cara roubou seu gol Papai, pererrando tudo, pô Nossa, velho Poxa, tem uma lili aqui, pô Ei, pô, que medo do caramba Toda vez eu esqueço esses bonecos Cuidado com o main hand aqui, pô Ai Nossa Pô, essa lilizinha aqui é 100 mil Não pode perder, papai Não pode perder Não, tá safe, pô, relax Ela apareceu e estourou ela Aquele cara girando, pô Ó a Donzelice, pô Ó a Donzelice Tomou, tomou furado Beleza, boa VT, tô furando todo mundo Tô trabalhando, velho Gastou mais um acessório, tá bom Poxa, eu vou a ulti aqui Eu vou buscar Nossa, beleza, beleza Boa Ah, nice, nice Tá Nossa Ele passou, velho Nossa, velho Ótimo, ela gastou tudo em mim, mano Falou A gente vai Poxa, ali ele foi embora Cuidado, cuidado Beleza, beleza Mano, do nada eu fui gol, pô Que isso Aí eu achei, assim que é massa, pô Isso tá bom É nice, demais, pô Tira a água do joelho, peraí que você tá quase... Tirar o quê? Água do joelho, pô Eu não conhecia essa expressão, não Nossa, então, pô Uma aguinha de 1980, pô Nossa, velho Watson, rico Nossa, e Gus, caramba, velho Isso aqui Eu nem lembro, tchau Que eu caí contra um Gus, velho Nossa, pior que a ult dele me countera Pô, a ult do Watson me countera Eu não lembrava A assessora do Watson me countera Nossa, todo mundo me countera Peraí Ah, beleza Gole, 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 gole Beleza, beleza Ah, beleza Os caras já ficaram em choque, já Vai furar o joelho, não Vai furar o joelho, não Eu me empurro aqui, mano Meu amigo Nossa, velho Calma aí, pô Nossa, velho Que dash foi esse, pô Pelo amor de Deus, pô Como é que é o nome dessa pai? É uma trombeta, é? O que é isso aí na mão dele? É um clarinete, pô Trombeta Taca É um... Trombeta, filho Autocultura, mano Existe a palavra clarinete em português Clarinete, mano Mas aí você que é muito culto, mano Não, peraí, né, pô Bob Esponja, pô Bob Esponja, pô Aí o Bob Esponja fala lá no episódio aqui Que ele tem um clarinete O Lula Molusco, pô É um clarinete, pô A não ser que eu tô te ficando louco, pô Um trombeta que não é, né, pô Trombeta Poxa, o cara veio na nossa base Buscar o cogumelo, é? Tá sacanagem, beleza Aí, boa, boa Boa, boa Aí, boa Sai me da pressão, tô assim Bota essa trombeta neles aí, mano Relaxa, pô Já me empurrou aqui o Joel, mas Dá nada Matei aqui, eu matei Eita, pega Matou até o cara Eita, pô Que percarga é essa? O Joel não tinha nada a ver com a história, pô Tadinho O cara caminhando e boa Nossa, véi Que isso, cara Isso aqui também Sai der, hein Olha, dois troféus, pô Aí, esse, mano Tranquilo, pô, tranquilo, pô Agora, só não perder agora Isso aqui é a responsabilidade total agora Bora, bora Ó, última partida A gente ficou com Gus, Fang e Meg Nossa, véi Dois banho aqui em calteira de novo, mano Caramba, véi Os caras não querem que eu jogue não, pô Ixi, já foi, já Já foi aqui também Já vai explodir a outra Já foi E é isso, filho Calmou, tem que dar tempo de vídeo, véi Bota pra curar Os caras tão trarrados aqui, pô Calma aí O cara nem teve tempo de carregar metade da ult, pô Eita, pega Tá, calmou, calmou, calmou Nossa, filho Não tá introduzindo, não, pô Bota a trombeta pra funcionar aí, mano Ixi, o cara pegou a escuta aqui Eita, pega Tá de boa Esse aqui é o Cassio Nossa, tem uma Megzinha Aí, né Ah, esse que vai Beleza Beleza, Lulobo Ah, beleza Tá de boa, tá de boa Relaxa que a trombeta tá tocando Lulobo Nossa, tá gostando Esse aqui vai virar saudade Beleza, beleza Tá, só tem Gus aí Ah, peraí, né, pô Peraí, né, pô Calma, calma, calma Tem que brincar um pouquinho, né, pô Tem que brincar um pouquinho, né Se não, não tem graça, né, pô Se não, não tem graça Não, vou esperar Porque toda vez que eu faço gol O Igor não tá vendo Então vou esperar agora Vou fazer não, velho Pô, os caras vai brincar, pô Os caras vai ficar louco, tá Os caras vai brincar, pô Aí, já foi um aqui, já Beleza É, ponto, pô Agora eu tô vendo, pô Eita Pai, pai É, pô, bagulho engraçado Esse cara tá jantando, pô Na moral Toma Ah, já foi, pô Já foi Ah, que isso, velho Não, mas aí o VT tá furando Beleza Não, agora já foi, pô Agora já foi O cara virou o bot, velho Sacanagem Isso aí é sacanagem, tá O cara tá aí Por não ter um ligado Isso aí é sacanagem Mas eu vou aí, cara Vamos parar É, pô, tadinho, velho Aí já é demais, pô Aí já é demais Aí já é demais Vamos jogar de boa, vamos jogar de boa Nossa Não, impossível, pô Impossível Ué Impossível Impossível Mas seria engraçado Seria, seria Seria engraçado Porque Calma, cara Quase que Engraçado, velho GG, pô, GG É isso, pô Olha aí, toma, moleque Oficialmente, né Olha aí, ó Rank 30 1k Com os homens, né, mano Diria que eu foi Farinetei Farinetei Trombenei Geral, pô Geral Realmente, jogar com os homens É no modo easy do game, mano No modo easy Sem dúvida Você tá doido E é isso, velho Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado ao Pit e ao VT Por ter participado do vídeo, mano Não esquece de entrar no canal deles, velho Que vai estar aqui embaixo Pra vocês acessarem, mano Muito obrigado novamente a eles E caso vocês tenham ideia de mais vídeos Pra fazer com eles Com certeza posso chamar, hein, velho Pra gente fazer mais videozinhos É isso Muito obrigado por ter visto E eu te vejo na próxima Tchau 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 Tchau